Sob teus olhos cruz habitam as luzes da cidade Deu a horizonte e jeito de leveza a tua liberdade Qual fosses escrava da tua própria madrugada Tu foges das veredas cerceadas A tua obrigação é um querer Teu peso é de uma emana sem malada E ai de quem querer pagar pra ver Pra ver Sob teus olhos cruz habita uma flor em tempestade Que enroça, troça, dança e de repente implode em claridade Qual fosses selvagem O anil dos céus de estiagem Tu andas como se alçasse esvoo Tu voas como quem nada no ar E sabe-se se me chamar eu vou Ainda que eu não possa acompanhar Teu história Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí